O Golaço Solidário acontece hoje, mais uma ação do Oeste Capital e da equipe mais aí, fazendo sucesso em Chavecó, né? É, uma grande parceria da Rádio Oeste Capital, o Canal Mais Esportes, com a KTO, né, que embarcou nessa nossa ideia, né? Então, assim, a gente tá fazendo o Golaço Solidário hoje, trazendo, né, alguns craques do passado pra jogar aqui, influencers, comunicadores da Rádio Oeste Capital, mas com o principal objetivo que é arrecadar donativos, né, pro Centro de Convivência do Idoso do bairro Saíque. E esse é o primeiro de muitos, hein, a gente já tá programando até o segundo. Espere, espero que venha mais por aí. E o que é esperado desse jogo, então, com esses ídolos aí, os locutores, entre outros convidados? Acho que, acima de tudo, uma grande brincadeira. O jogo, na verdade, ele é só um pano de fundo, né, pro objetivo principal, que é a gente arrecadar coisas, né, donativos, produtos de higiene, pro Centro de Convivência do Idoso. Mas vamos ver como é que estão o Índio, né, campeão mundial pelo Inter, Dinho, né, campeão da Libertadores pelo Grêmio, Rodrigo Mendes, Sandro Sotili, Chico Vendedor Raiz. Vai ser muito legal ver essa turma em campo daqui a pouquinho.